E aí, só um desabafo, certo? Olha o carro, certo? Procuro deixar sempre limpo, entendeu? Aqui tem um chocolatinho, dá para ver aí certinho? É, um chocolatinho. Aqui tem do outro, só para agradar vagabundo, isso que eu fico louco. Aqui, eu quero me sepultar vivo, eu cavo um buraco e pulo dentro, arrombado, desgraça. Ó, ó, vai vendo, a revolta, entendeu? Nem obrigado, nem obrigado, nem obrigado eles falam. Rebenta com a porta do carro, puta que pariu, quer colocar fogão no porta-mala. Hoje eu recebi uma avaliação com nota baixa. Uma estrela, uma estrela, uma estrela, uma estrela, uma estrela, arrombado, uma. Sabe por quê? Qualidade no atendimento. Diz que o atendimento estava ruim. Mas a senhora queria o quê? Fala a verdade para mim. Um garçom aqui dentro, te servindo, te abanando, fela da puta. O que é o cara fazendo striptease aqui? Ó, vai se fuder, velho. Eu te peguei lá no buraco, lá. Eu só não falo mais porque eu moro em buraquinho também. Mas respeito, educação está tendo aqui. Sua véia louca, vai trocar o corega, caralho. Vai se fuder, porra. Eu estou desde as cinco da manhã, eu fico até a meia-noite. Para ficar ouvindo merda aqui, ó, buzinando na minha orelha. Passando a mão no cabelo, abre o vidro. Pisa na bosta, pisa no carro, perda dentro do carro, vomita no carro. Porra de nada, falta de atendimento. Hã? A senhora queria o quê? Fala para mim. Uma piscina instalada aqui no teto para você dar um mergulhinho, filha. Hã? Te peguei lá no ogro, lá. Nem o marido da senhora abre a porta para a senhora, rapaz. Não aguenta olhar sua cara. Sua obesa, bicho geográfico. Vá assombrar outra, véia louca.